Música Já estamos de volta ao dia do TV Canal 4 com o programa Luiz Costa Lembrando de 2017 para 18 anos até os de 25 Que as inscrições para o Mister Exópice Oficial 2020 já estão abertas no estúdio de beleza Jorge Costa Rumo aqui em número 9 em frente a Receita Federal Basta levar a cópia dos documentos e uma foto 3x4 fazer já a sua inscrição Porque tudo está adiantado O Miss Teresópolis Oficial 2019 aconteceu em setembro O Miss Rio de Janeiro já é agora em dezembro Então nem o Miss Universo aconteceu Já acontece o Miss Estado do Rio de Janeiro e o Miss Brasil em março do ano que vem Então não está dando nem tempo de a gente fazer a eleição direito Está tudo corrido Então não deixe para a última hora porque a gente tem que encerrar de uma hora para outra Para começar os ensaios para fazer o concurso que acontece em setembro do ano que vem Então vá correndo ao estúdio de beleza Jorge Costa e faça já a sua inscrição E em breve vocês vão ver aqui na tela do Diário a vinheta Convidando as inscrições feitas por mim e pela Tainá Oliveira Miss Teresópolis 2019 Que foi realizada hoje e vai ser produzida para vocês e vai ficar um espetáculo Bom, vamos falar de moda, nós falamos de política, falamos com a Maria Maluca e tal Dando uma lição de vida para a gente com ela com 9 anos de idade E agora vamos falar de moda, verão 2018, 2019 E mais do que ninguém, o Espaço G vem aí mostrando realmente a que veio nessa coleção Tudo bem minha bela Geiva? Oi Lu, tudo ótimo Como é que você está? Tudo em paz? Graças a Deus, trabalhando Cada vez mais linda Obrigada, saudade de você Saudade, pois é Geiva está para vir aqui, mas está sempre cheio de trabalho para fazer e acaba não conseguindo trazer Mas hoje a gente conseguiu fazer, trazer e ela vai falar para a gente A gente está saindo da primavera e focando no verão O verão que vem aí com certeza vai explodir Porque os dias estão frios agora Mas daqui a pouquinho a gente entra em dezembro, janeiro, fevereiro São épocas de muito calor O que o Espaço G está trazendo em relação a cor, a texturas, enfim, o que você está trazendo? Então Lu, a gente está trazendo aí O verão chegou essa semana, né? E com frio, né? Pois é Aqui na nossa cidade é atípico, a gente não pode nem pensar muito nisso Mas vai esquentar sim A gente já está começando a ter aí os dias bem quentes E a gente está trazendo agora essa coleção Já com uma pitada para final de ano também Que vem as festas E a gente vai estar mostrando uns looks assim Para essas festas que vão vindo Que vão acontecendo É o que eu falei no início do programa O ano já acabou, né? Com certeza, acabou o ano A gente já pensa em Natal e Ano Novo Parece que foi ontem que nós viramos de 17 para 18 Com certeza E agora já vamos de 18 para 19 Está voando mesmo, né? A vida vai muito rápido, gente Está absurdamente Você vê já acabou É uma coisa muito louca, né? Muito louca Bom, a gente vai ver a coleção da Espaço G E a gente começa com a Larissa David Que é a nossa vice Miss Terezópolis 2019 Ela que é a Miss Popularidade Terezópolis 2019 Fala para a gente desse tom meio goiaba E desse look maravilhoso Então, Lu, a gente trouxe essa roupa Que, na verdade, assim Eu falo rosê, né? Aquele rosa mais queimado É uma proposta muito gostosa Porque é uma roupa leve É um chifãozinho leve E ela vem com crópede Que é uma tendência bem forte aí Para esse verão Sim Que você coloca um blazer Uma jaquetinha também Para os dias mais frios Você vai estar arrumada E essa calça com essa pegada leve Mais soltinha Pedi para a Alex abrir a câmera Alex, isso Para a gente poder ver o comprimento Na verdade, é uma calça Que ela é Não é pantacur Mas ela é mais curtinha do que o normal Isso, né? Ela, na verdade Ela é uma esquinizinha Esquiniz E ela É isso Ela vem com essa proposta leve Bem bacana Para as tardes aí de sol Muito bacana Fica bem gostosa Muito obrigado, Larissa Daqui a pouco a gente se vê Vem a Raíssa Nossa Miss Estado Rio de Janeiro Team 2018 E Miss Brasil Popularidade Team 2018 Ela vai com o macacão, né? Isso Um macacão muito bacana Transparência Transparente Na medida certa E estamparia Sim, porque ele é forradinho Até a altura da perna Assim Mas Essa proposta É do chifon Com essa estampa Com essa barra estampada Também é muito bacana Alex, eu vou pedir para você abrir Para a gente poder ver a barra Dá para você tirar a barrinha Só um minutinho? Para a gente poder ver Pronto, você está vendo a estamparia ali Onde a gente está falando Sem a barrinha A gente consegue ver Essa parte estampada Aqui na parte de baixo Isso Que é o charme do tecido Que ele vem com essa composição E aquilo As estampas De verão Que é bacana As cores também Que é esse tom de verde Bem legal Muito bacana E é o macacão Que a gente está sempre Sempre gosta muito De trabalhar com macacão É um chifon É um chifon Ou seja Na verdade é bem leve mesmo Bem leve E é bem E é bonito Para você passear Para você ir para uma festa Para você curtir o verão A noite É muito legal Tanto com uma sandália alta Como é o caso da Raíssa Está usando Como uma sandália rasteira Também fica bem bacana Fica lindo Você pode Exatamente Porque se você coloca uma rasteira Se torna uma roupa mais despojada Exatamente Colocou um salto Ela fica uma roupa mais arrumada Sem dúvida E o macacão Que é uma peça muito versátil Muito bacana De estar se usando É isso aí Obrigado Raíssa Nossa Miss Brasil Team Popularidade 2018 Vem aí a Júlia Bione Que é a nossa Miss Estado Rio de Janeiro Pre-Team E também Miss Brasil Talento 2018 Só tem Miss Brasil Elas foram para lá Todas elas trazendo o tinto Olha que beleza Não é coisa linda Que vestido maravilhoso Fala para a gente Geiva Então Ela está usando um vestido De neoprene É um tecido muito gostoso Bacana essa estampa Também Com essa pegada Com essa estampa Estampado na frente Muito interessante Ele tem um detalhe bonito Atrás Pode virar a Júlia Para a gente ver Que é bem bacana Pode virar de costas mesmo Nas laterais Pode virar de costas Isso Pode puxar o seu cabelo Um pouquinho Alex você fecha um pouquinho Isso Para a gente ver Olha Aí tem uma transparência Tem uma transparência Tem ali o cruzamento Das costas Pode virar Um trabalhado com tule E é aquele Modelito Bem Com uma pegada Bem festa Muito legal Muito bonito É uma roupa bonita Elegante E veste muito bem Muito bem Modelo Corpo da mulher Exatamente Fica chiquérrima e linda Muito bem Obrigado Júlia Quem vem aí Agora é a Mariana Reis A nossa Mizararas 2019 Mariana está com Um macacão Gente É todo transparente Mas tem forro É lindo É porque o forro Gente É no tom da pele É a renda isso É um macacão De renda É um macacão de renda Pantacur De renda Maravilhoso É uma renda De alto relevo Mesmo Uma coisa muito bonita É uma renda Que pira assim Bem bonita Bonita mesmo E pantacur Que também É uma forte tendência E vai continuar Essa tendência Do pantacur Maravilhoso Que veste super bem E o preto E o preto É uma roupa Bem bonita Ela está bem chique Bem alinhada Você só tem esse macacão Em preto Ou você tem outra cor É A gente tem no rosê Também Para o ano novo Vai ficar um espetáculo A gente tem no rosê Para o ano novo Que fica lindo Muito bacana Mas a gente ainda vai ver Sua coleção De final de ano A gente só está mostrando aqui Uma prévia do verão Está aí a Mariana Reis Um macacão maravilhoso Todo transparente Mas com forro Gente Fiquem tranquilas Obrigado Mari Vem aí A nossa Miss Rosário 2018 Que é a Milena Ela está com uma pegada Jeans Mas um jeans agora Listrado É Um jeans listradinho Que a gente compôs ele com bode Bem bacana Uma cor bem verão Bem bacana Essa combinação Essa união de cores De cores Fica legal Fica uma combinação alegre Para as meninas curtirem O jeans está estonado Só que com listras Isso Você tem calça também assim? Não Calça ainda não A gente trouxe mais as sainhas Dá uma fechada Na imagem por favor Alex Isso para a gente ver Isso é um bode É um bode Vira de costas por favor Milena Para a gente ver o detalhe Nas costas Olha que bacana Esse bode é muito legal Ela não vai conseguir Não tem como mostrar aqui Mas ele se usa De outras maneiras também São três maneiras São três maneiras Que tem como usar esse bode São várias amarrações É isso É E a Amanda já ensinou No Instagram Entendeu? Ah tem várias maneiras É E você Nas passos de Ela vai ensinar para você Como usar esse bode De várias formas Que vai mudar totalmente Totalmente É muito interessante Gente A gente tem na cor preta No azul royal É muito bacana A Amanda já fez Já postou lá E as meninas já viram Já ficaram ligadas Que é bem interessante A maneira de usar Muito bacana Fica muito bacana Viu? Obrigado Milena Vem aí a Tamires A nossa Miss Panorama 2019 Milena A Tamires vem com Macacão Macacão Pantacor Pantacor também Super gracinha Numa estampa Exclusiva Muito bonita E assim Com esses detalhes Do bojo Da Da Ah ele tem Bojo Da perninha Tem Agora esse pantacu Alex fecha um pouquinho Aqui para a gente ver Olha só Não Abra a imagem Por gentileza Aqui embaixo Ele é preso Está vendo Aqui embaixo Ele é preso Isso Tirou a barrinha Ele é preso Ele não é solto Tem esse detalhe Bem diferente Bem bacana Muito show E é muito bonito Porque ele veste muito bem Veste muito bem E é extremamente bacana Para você passar o Natal Porque inclusive tem o verde Aqui O laranja O vermelho São cores que na verdade Você usa muito no Natal Olha que roupa linda Para passar no Natal Linda Lu A estampa é muito linda A gente tem um vestido Nessa estampa Que a gente não trouxe No desfile Mas é maravilhoso O vestido longo também Nossa É um espetáculo E fica bem charmosa a roupa Bem linda Está muito lindo Obrigado Tamires Vem aí a Ingrid Que é a nossa Miss Estado Rio de Janeiro Pré-te em 2017 E também Miss Brasil The Best Model 2017 Olha como tem Miss Brasil Meu Deus do céu Fala para a gente Desse macaquinho Que maravilhoso Que lindo Também é uma tendência Super forte Está voltando Muito legal Muito forte E assim Essa jardineira Ela veio no linho Lindo Bem bacana Esse linho É um linho Que não amassa muito Não amassa muito não E a gente Você colocou um cropped De renda Exatamente Um cropped De renda Nude Que também é uma pegada Bem bacana A Ingrid dá uma viradinha Só de lado Não precisa virar muito não Só para a gente ver Que é uma jardineira Olha gente A volta da jardineira Que bacana É muito linda É uma peça Que a gente tem Um tonzinho de azul também Pode virar Ingrid E moderninha Muito bonito Muito bonito mesmo E o cropped Também de renda Deu todo O lookzinho Ficou moderno Deu aquela pegada Obrigada Muito bacana Bem jovial Obrigado minha bela Ingrid A minha linda Gabriela Nascimento Chegando a nossa Mister Exópolis 2017 Aliás 2017 Linda Cada vez mais linda Com esse macacão Que pela madrugada Que é isso Violeta Socorro Esse macacão É uma peça Maravilhosa Que a gente tem Lá na loja Lindo Lindo Modela É um tricoline Com elastano Que espetáculo E deixa um colo Super bonito A cor é maravilhosa Muito bonita A cor é maravilhosa Muito bonita Realçou a negritude Da Gabriela Sim Ainda mais a beleza De Gabriela Tá linda Tá linda E ela tá com o corpo Aqui ó meu Deus Sim Tá maravilhosa Não perdeu as suas formas Uma vez Miss Sempre Miss Olha que coisa linda Esse macacão Tá um espetáculo Tá lindo Lu E a gente tem ele No preto também Nossa E Gabi cada vez mais bonita Obrigado minha bela Obrigada Gabi Linda Coelho Mais uma Miss Terezópolis Que é a nossa Miss Terezópolis 2017 Ela vem com essa roupa Que é De que tecido É lurex É um tule Na verdade Tule com brilho Lembra um lurex Assim com brilho É uma pegada bem Bem balada Que espetáculo Com esse topzinho faixa Que as meninas gostam muito Com muita transparência E logicamente Que tem o forro embaixo E tem toda aqui A abertura Nas laterais Da calça É porque ele vem É tipo uma pantalona É uma pantalona Ele vem com shortinho Por baixo Essa roupa pra Natal Também tá muito bacana Tá maravilhosa Super arrumada Brilhosa Dá pra você usar Tranquilamente Aí você tem o top Que é muito bacana Muito bonito mesmo E ela tá com Acessório Mai Que eu não sei se vai dar Pra mostrar As meninas todas Na verdade estão Que é a nossa parceria Em biju Acessório Mai Que é a Maiara Que é a nossa parceria De bijus Tem que trazer ela no programa Lu Pra fazer um desfile Porque é maravilhoso Ela tem umas peças lindas Muito bonito Tá aí Amanda Coelho Nossa Miss Terezópolis 2017 E fechando o desfile Vem a Tainá Oliveira Miss Terezópolis 2019 Ela que vem com um vestido Deslumbrante Preto Com essa transparência Ficou um espetáculo Nossa Um vestido todo Ele com esses recortes Que lindo Nosso vestido Também tem um bordado Bem bonito No colo No colo E é um vestido Bem festa Bem Pra final do ano Meninas Dá uma viradinha de lado Do outro lado Pra gente ver Olha que bacana A transparência da perna Tem uma transparência Muito bacana Olha que coisa linda Esse vestido é realmente Um show Transparência na cintura Transparência na perna Pode virar a Tainá Olha que bonito Ele não é totalmente Transparente Ele vai fazendo um desenho Uma angulação muito bacana E realmente fez um Um design De corpo muito bonito E a Tainá Tá vestindo ele muito bem Ficou lindo É isso que eu falei com você Tem uma Agora uma Uma tendência De vestidos de festa Que a gente vai estar trazendo Pra vocês agora Pro final do ano Vai ter branco Desse vestido? Com certeza Não sei deste modelo Se esse desse Mas a gente vai O próximo A gente vai estar mostrando A coleção já de final de ano Para final de ano E vai ter umas peças lindas Esse vestido só preto Só preto Muito bacana Esse só preto Meninas Olha realmente é muito lindo Um vestido maravilhoso Obrigado minha bela Vou pedir para todas as belas Voltarem para cá Enquanto a gente vai falando aqui Geiva Com certeza Realmente cada vez Olha só Realmente quando elas entram Vão iluminando ainda mais É né O meu cenário aqui E o nosso programa Que fica realmente Um espetáculo Só mulheres lindas De todos os tipos Tem para todos os gostos Só que elas todas Estão namorando Aí fica quieto Quer dizer mentira Então não Então não Então não Brincadeira Já falaram que não estão Então não vou nem reclamar aqui Geiva Gostou meu amor Nossa é um espetáculo Gostei de rever a Gabriela Gostei de ver Essas minhas meninas juntas Milena Mariana Reis Aqui Da qual a gente vê pouco agora Mas a gente está sempre junto É uma equipe que não se desfaz Sim Todos os anos Elas vão surgindo E elas vão se unindo Cada vez mais E está aí Essas belezas Da nossa cidade Lindas Vestindo o espaço Vem cá Malu Tem que terminar o programa Com a gente Ela não está vestindo Espaço G Mas ela também Hoje deu um show Aqui de entrevista Essa gatinha Falando sobre o uso Dos aparelhos eletrônicos Com muita prioridade Geiva Telefone e endereço Da Espaço G Então gente No Shopping Várzea Loja 7 Fica na calçada Não é dentro Na lateral do Shopping Estamos lá Esperando Telefone já tem lá? Não Tem o telefone Tem o telefone Das meninas Então vai lá 9525 8516 Pode ligar É das meninas Mas é para trabalho Não é para arranjar namorado Não Não é Amanda Pelo amor de Deus É das meninas Mas não pode Gente Segue a gente lá no Instagram Também que está toda hora Colocando novidades Espaço G Espaço G Vamos lá Esperando as visitas De vocês Na lateral do Shopping Várzea Muito mais coisas Que vocês não estão vendo aqui Mas roupas encantadoras E logo A gente vai mostrar Antes do final do ano A gente vai mostrar Mais uma vez A Espaço G Com as coleções Para o Réveillon Que na verdade A gente vai fazer Um programa especial E a gente vai fazer Mais do que especial Vocês aguardem Que vai ser um mega programa Ótimo Vai ser um show Você vai ver Eu vou amar Posso mandar um beijo especial? Por favor Para quem você quiser Posso mandar mesmo? Pode Para o meu amigo Marcelinho Que me catou Para fazer meu cabelo Eu nunca vim com cabelo Você nem elogiou meu cabelo Mas eu já elogiei Que você sentou Eu nunca veio com cabelo bonitinho Peguei chuva Mesmo assim Ficou bonitinho Marcelo Beijo Bom Nós estamos sendo vistos Em Londres Gente Nós estamos vendo Vistos pelo Marcelo E o John lá de Londres Pelo Youtube Ao vivo Pela Diário TV Nós estamos sendo vistos Em Londres Que legal Marcelo Um super abraço Para você Para o John também Para toda a família Que se reuniu na sala Para assistir o programa Luiz Costa E ver Todas as entrevistas Que passaram Muito obrigado Meu amor Obrigada É sempre um prazer A gente fica super feliz A Espaço adora Estar aqui Nesse programa lindo Com essas meninas Maravilhosas Com você lindo Obrigada mesmo Você que é maravilhosa E mãe de uma miss maravilhosa Bom Muito obrigado Pelo seu carinho A gente fecha o programa Com chave de ouro hoje Com essas mulheres maravilhosas E esses looks incríveis Que você encontra Na Espaço G Mas vai correndo Porque são edições limitadas Poucas peças E se você gostou Vá correndo Porque amanhã Vai bombar a loja Lá no Espaço G Na lateral do Shopping Várzea Um super beijo Até semana que vem Com mais um programa especial Uma super semana Para cima Coração para cima E muita alegria Um beijo E até semana que vem Tchau, tchau 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 Tchau